Olá pessoal, vamos dar uma olhada numa biblioteca bastante simples, Vanilla.js, como a maioria das bibliotecas que eu escolho, quer dizer que não precisam de jQuery ou de outras, não tem dependências em outras bibliotecas, para implementar alguns tipos de dial, de Golges, de indicadores analógicos, tipo analógico de ponteiro, para a gente colocar nas nossas páginas webs ou aplicações. Certo? Então, vamos começar dando uma olhada num vídeo, num demo que tem na própria página do Golgi.js. Na verdade, ele mudou de nome, agora é golgi.coffee, porque ele passou a ser escrito em CoffeeScript. A gente não viu CoffeeScript, mas acreditem que é JavaScript um pouco melhorado. É uma forma de você compilar o JavaScript usando uma linguagem um pouco mais inteligente do que o próprio JavaScript. Então, compila para JavaScript e isso roda em qualquer navegador ou até no Node também. Então, vamos lá, gente. Primeiro vídeo é mostrando na página do próprio Golgi. Então, está aqui um dial. Aqui estão os parâmetros que a gente pode ajustar, o ângulo dele, a largura da linha, certo? O tamanho do ponteiro, por aí vai, várias operações, a cor do ponteiro, a gente pode escolher, certo? E outros parâmetros aí. Tem muito mais parâmetros do que isso. Isso aí é bem o básico. Aqui embaixo tem as features dele, tem como utilizar e a gente vai ver de uma forma bem simples. E aqui está, finalmente, a capa da página dele, que é bem desenhada, um negócio muito bom. Bom, então agora vamos à nossa listagem. Está aqui, como sempre, eu coloco tudo numa página só. Eu baixei o golgi.minificado.gs, está aqui na linha 6, certo? E coloquei aqui um canvas. Veja bem, esse golgi, ele não usa SVG como outros por aí, certo? Que a gente pode até ver futuramente. Esse usa o canvas, ou seja, desenho bitmap. Mas como isso já é feito na hora, então não tem problema de resolução. Eu não vou ampliar nem reduzir isso. Já vou colocar no tamanho certo. Então, só tem isso na página, eu não coloquei mais nada. Um H1 com título e o próprio canvas. Coloquei um AD, Golgi Widget, G, Widget, Widget, para ficar mais fácil acessar ele. E o script, vamos lá no script para a gente entender o que está fazendo. Isso aqui eu copiei do script que está lá no demo. Só alterei alguns valores, para ficar mais ilustrativo. Esse ângulo é o ângulo que o arco faz. Ele cria um arco e um ponteiro. A grossura do ponteiro, Line Width. O raio relativo desse ponteiro. Sobre o ponteiro, você ainda tem o tamanho, a largura. Aliás, desculpe, esse Line Width não é do ponteiro. É a espessura daquela linha que forma o arco. Certo? E o raio relativo daquela linha, que ela pode ter um raio e não ser centrado. Certo? Então, o ponteiro, aqui tem o tamanho do ponteiro relativo. A largura do ponteiro, quer dizer, esse traço e a cor dele. Certo? O valor aqui está meio avermelhado. RGB, C0 é o R, GB é 0. Certo? Então, outros parâmetros aqui, não vamos ver tudo não. A cor que inicia, a cor que finaliza. Isso aí é um gradiente entre o começo da linha e o fim da linha. Generate Gradient True para poder gerar esse gradiente. Certo? Suporte para alta resolução, etc. Então, vamos lá ao script realmente. Não é? Target, o nosso alvo. Qual vai ser o IDGET? É, eu pego o query select pelo ID, certo? Então, cerquinha para dizer que é pelo ID e o ID daquele meu canvas. Criei um gold. Como é o gold? Só tem esse termo, é a única coisa visível do lado de fora da biblioteca, que é esse criador de objetos. Não é? Essa, esse new gold criou esse objeto. O diz lá dentro da função criada vai ser esse objeto. Sete opções, as opções que eu passei. Certo? Então, que é essa variável aí com essas opções. Setar das opções, eu digo, tem mais algumas coisas que eu quero colocar. O valor vai de 0 a 3 mil. Certo? Então, eu estou setando os valores. A animação, a velocidade de animação, eu posso colocar qualquer valor. Certo? Mais rápido, ele é todo animado. Você pode, ele pode ir aos poucos, indo ou voltando. Certo? E setei o valor inicial. Então, 1.250 está um pouco mais de um terço do total. Bom, então vamos agora verificar como isso aparece na tela. Então, está aqui o gold, os valores iniciais. Eu setei ele para 2 mil. Aí, vê que ele dá dois terços. Setei ele para mil, vai dar exatamente um terço. Se vocês derem uma olhada no gold, vai ver que ele é o canvas. Tem um monte de propriedades que não interessam a gente. Isso é para ser opaco, né? E é isso aí. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Como vocês sabem, o YouTube não está me deixando mais monetizar o canal. Então, eu tenho esse livrinho que eu escrevi, que é para iniciantes de JavaScript, para ter uma base relativa. Espero que vocês comprem o livro, me prestigiem e ajudem a manter o nosso canal funcionando. Essa é uma das formas possíveis. O livro, os links para o livro estão aí na descrição do vídeo, logo abaixo desse vídeo, no YouTube. Então, se vocês gostaram desse vídeo, por gentileza, me dê um like. Não deixem de se inscrever no nosso canal. A quantidade de usuários inscritos também é interessante, é importante para nós. E até uma próxima apresentação.